A partir de hoje, o Balanço Geral passa a ouvir propostas de candidatos de diversas cidades. O nosso objetivo é dar uma oportunidade aos eleitores para conhecer melhor o plano de governo para os próximos quatro anos, a exemplo do que já fizemos com os candidatos à Prefeitura de Criciúma. Hoje, vamos conhecer os candidatos a prefeito de Xancherê, no oeste do estado, que é onde está a nossa concessão do sinal. A ordem e as regras foram definidas em sorteio durante uma reunião online com os representantes dos partidos. As entrevistas terão o mesmo tempo para todos. Quem vai conduzir as entrevistas hoje é o repórter Diego Antunes. Conforme apontou o sorteio, o primeiro candidato a participar é Oscar Martarello, do PL. Olá, Diego. Olá a todos. Candidato entrevistado, prefeito Oscar Martarello, do PL, da coligação Xancherê, no caminho certo. Candidato à reeleição. Prefeito, a gente começa falando sobre um dos assuntos importantes, inclusive para qualquer gestão, que é a saúde. Município de Xancherê, como o senhor pretende, se for eleito a partir de janeiro do próximo ano, trabalhar essa situação, essa questão aqui no município? Olá, Diego. A todos que nos acompanham. A saúde pública, eu vivi na pele. Eu que vim lá da roça, eu que trabalhei de empregado e eu que utilizei a saúde pública para a minha família. Nós trabalhamos muito durante esses quatro anos. Pegamos um grande desafio. E eu posso falar em números que fica muito fácil de a gente poder entender. Nós iniciamos a nossa gestão com 13 médicos. Chegamos hoje com 32 médicos. Nós fizemos só esse ano 66 mil consultas médicas nos postos e 20 mil consultas com enfermeiras. Quase 90 mil. Isso dá quase o dobro da população de Xancherê. 26 mil atendimentos com especialistas, sem contar os inúmeros exames de imagem e laboratoriais. Só que ainda não é suficiente. Nós estamos construindo o Centro Integrado da Saúde, onde vai reunir toda a saúde do município, num único local em especialidade, onde quem é da agricultura pode ser atendido, do centro, dos bairros. Um local muito bem privilegiado, 4.400 metros construídos e vai ter saúde para todas as pessoas em especialidades. Farmácia Polo e também vamos estender o horário de atendimento das 17 horas até as 23 horas, que é para aqueles que precisam da saúde na parte noturna, vão até o hospital e a fila é longa e a gente possa atender no centro integrado. Então, saúde de qualidade, muitos investimentos, além de mais duas equipes médicas que nós vamos abrir e também a saúde no lar que nós vamos com nossa equipe médica lá no paciente que está acamado, dando todo o atendimento de qualidade para a nossa população. Outro assunto, trânsito e mobilidade para o município. Mobilidade, nós estamos fazendo as ruas que ligam bairros ao centro, bairros com bairros, fazendo avenidas. Isso, por si, já está resolvendo. Rotatórias, faixas de segurança. Então, todas essas partes de pavimentação, abrindo o centro da cidade, indo para os bairros, fazendo com que o trânsito ande, flua de uma forma melhor, com mais segurança e com mais agilidade. Com relação à educação, desde a mais tenridade até as fases iniciais? Educação é o maior investimento. Em Xancherê, nós temos educação de primeiro mundo. Lousas digitais, Chromebooks, notebooks, quadras de esporte coberta, preparamos nossos professores, merenda escolar com uma nutricionista, para quem tem intolerância à lactose, ao glúteo, todo o cuidado aos nossos alunos. E também nós teremos, na próxima, um projeto para a creche tempo integral, creche escola em tempo integral, que vai atender quase 500 alunos no município de Xancherê. Saúde de qualidade, todo esse cuidado, desde pegar o aluno lá na casa, trazer, acolher na escola, ensinar, gestão financeira, gestão tributária nas nossas escolas, empreendedorismo, cooperativismo, formando verdadeiros cidadãos, formando na educação do nosso município de educação pública. Se eleito for, a partir do próximo ano, como o senhor pretende tratar na sua gestão a questão de tecnologia? Tecnologia é algo que eu precisaria de meia hora para explicar. Nós investimos em tecnologia para desburocratizar o município, a prova fácil. Hoje não precisa ir na prefeitura para você ter um alvará, uma deconstrução. GPS em todas as máquinas. Nós temos controle de qualidade, eu assino tudo pelo celular. Então, nós investimos muito em tecnologia e precisamos investir muito ainda e também fomentar a iniciativa privada. Bom, nós temos ainda um minuto. O senhor quer falar mais algo para a sua população? De repente, comentar a situação relacionada ao esporte, como o senhor pretende tratar? O esporte também, escolinhas de esporte, esquadras de areia, um incentivo muito grande a todas as modalidades. Mas nós precisamos dizer também que Xancherê vive um bom momento. Nós resgatamos a autoestima. Os empreendedores estão acreditando. Os agricultores estão acreditando. Os trabalhadores. É um novo momento que Xancherê vive. Nós estamos num momento onde todos estão investindo. Nós saímos de 132 milhões para 260 milhões de arrecadação. E baixamos o nosso gasto. Isso é qualidade de vida que se investe. Saúde, educação, ecoparque, lazer e tudo mais que quem paga o imposto tem direito a receber. Ok, prefeito Oscar Martarello, candidato à reeleição por Xancherê na coligação Xancherê no Caminho Certo. Voltamos ao estúdio. E a entrevista de amanhã, sexta-feira, é com o candidato Ademir Gasparini, do PP. E se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o ndplay.com.br.